Fala galera, beleza? Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu estou aqui no BNG Drive Eu vou fazer aí um teste Uno BR vs Uno Russo Esse Uno aqui, o GQ já trouxe ele aí Alguns vídeos, né? E ele falou pra eu estar fazendo esse teste aí Que eu vou ficar surpreendido Esse aqui é o da direita, que é o Uno Russo Mais conhecido como Oaka É... É um carro bem semelhante ao Fiat Uno, né? Porém ele tem um tamanho menor, ó Pouca coisa, mas tem um tamanho menor Eu estou aqui no mapa São Francisco Quero já logo pedir desculpa pra vocês se der algum lag Na gravação, porque esse mapa é muito pesado, galera Então vamos começar aqui primeiro com o Uno da Rússia Né? Vamos fazer uns testes com ele aí Já lembrando você que está assistindo esse... Já lembrando você que está assistindo esse vídeo aí Não é inscrito no canal Se inscreva, ativa o sininho Seja muito bem-vindo E você que já é inscrito, tá ligado? Deixa aquele likezão pra fortalecer E é nóis Então vamos estar descendo aqui, ó Aqui a gente já pode começar a sentir o lag, hein? Então já vamos Fazer o teste do Uno da Rússia Primeiro a gente vai fazer o teste de descida, hein? Eita Chega aqui e perde o controle Assa, véi Galera, já restaurei o Uno da Rússia aqui Agora a gente vai fazer aí o teste de subida Vamos ver se ele é bom pra subir essas ladeiras aqui de São Francisco Quem não conhece o mapa de São Francisco aí É um mapa muito conhecido aí pelas descidas e subidas insanas Assim como essa aqui Então vamos pisar tudo aqui Esqueci de mudar ali O velocímetro tá em milhas E... Subiu Subiu Beleza Vamos parar ele aqui Vamos pegar o nosso Uno BR ali Bom, será que esse Uno aqui vai surpreender a gente? Opa, quase bati ali também na moretinha Vamos descer aqui com o nosso Uno BR então Eita Segura, 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 segura Puta merda, mano Acabei com o Uninho, véi Eita, vai começar a pegar fogo Pegou fogo Bom, recuperei ele aqui Na descida o Uninho da Rússia ganhou, hein galera Vamos fazer a manobra, vamos fazer a manobra aqui Vamos ver se na subida o Uno BR é mais rápido aí que o Uno da Rússia para estar empatado aí Nesse duelo, hein? Eu acho que é a mesma coisa, hein galera Mesmo esquema, hein? Caraclas Eu acho que, na verdade, perdeu porque foi vacilo meu, né mano? Será que a gente tem que dar uma segunda chance aí pro nosso Uninho BR? Vamos dar uma segunda chance E é o seguinte A gente vai pegar a distância maior aqui, ó Nossa, ele balança muito, mano Não! O carro tá todo danificado Ainda anda Esse aqui que é o Uno, hein galera Dá uma restaurada nele aqui, ó Infelizmente o nosso Uninho BR perdeu Eu vou pegar um outro Uno BR que eu tenho aqui, ó E quero tá fazendo alguns testes aqui Deixa eu só subir lá em cima, lá com esse aqui Fazendo um zigue-zague aqui pra ver se ele não para na subida aí, né? Tração dianteira Beleza, cheguei aqui Vou trocar de carro aqui e já volto aí Galera, peguei esse Uninho aqui Ele é um pouco mais equipado do que aquele Tem aqui no inventário um Uno 1.6, porém quando eu spawno eles ficam sem roda Eu tenho dois e os dois ficam sem roda Deve ser algum problema com o mod Não sei se o criador terminou ou tá ainda em fase de desenvolvimento Mas vamos tá fazendo o teste aí com esse outro Uninho aqui Que é um pouquinho mais forte que o outro Esse aqui é o motorzinho 1.4 Vamos fazer aqui já o teste da descida, hein? Esse aqui parece que tem mais estabilidade que o outro, hein? Ó Nossa Caímos na água, hein? Esse é o Uno Que se afogou Deixa eu colocar ele aqui fora aqui Bom, galera, já tirei o Uno lá da água Bom, na descida a gente empatou com o Uno da Rússia, hein? Vamos ver agora na subida que esse aqui é um motorzinho 1.4 Vou colocar aqui em primeira pessoa Olha o interior desse Uno, galera Perfeito, hein? Eu achei esse Uno aqui mais espertinho Então Caras Nós perdemos por pouco com o Uno vermelho Foi mais assim, questão de estabilidade na descida, né? O carro começou a sambar E obviamente não tive como manter o controle do carro Tenho mais carros aqui Porém Vou trazer Dependendo do feedback de vocês Se vocês gostarem aí Que eu traga mais carros aí Eu vou estar trazendo aí Tem uns carros bem bacanas Que com certeza vocês vão gostar E tem outras pistas também Não tem só esse mapa aqui O São Francisco Como vocês podem ver Agora tá bem de boa aqui, ó O FPS É porque é um mapa que tem muita construção aí Daquela queda de FPS mesmo Inclusive eu falei com o GQ Ele falou também que sofreu aí com queda de FPS, ó Inclusive agora É... Mas é coisa do mod mesmo Não tem o que a gente fazer pra isso Beleza? Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me desculpa aí Ou qualquer coisa É a primeira vez que eu tô jogando BNG É um jogo que eu gostei muito Eu acho muito louco A simulação que ele faz aí De batida, né? E... Conto com o apoio de todos vocês Deixem o comentário de vocês aí Que é muito importante Beleza? Então, galera Então, um forte abraço a todos Fiquem com Deus Tenham um ótimo dia E nos vemos no próximo vídeo E... Falou! No Cadillac, no berms You can't see Then I'm a... Tchau!